Pessoal, o mega feirão de empregos da Prefeitura de Uberlândia bateu o recorde com mais de 8 mil vagas de emprego num único dia. Foi um match atrás do outro. Ter um feirão que proporciona essa diversidade de serviço e essa procura é extremamente significante. Eu vim e não tenho certeza que eu ia conseguir, estou saindo daqui empregada. Aqui já entregou o currículo, já foi aprovado, já acertou a contratação. A gente já teve três contratações aqui e está dando tudo certo. Agora as empresas que participaram continuam o processo seletivo e as vagas que restaram serão caminhadas pelo Cine, com os inscritos no mega feirão de empregos. Porque nosso negócio aqui é dar match e unir quem quer trabalhar junto. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.